Olha só, estamos de volta em Piranhas Alagoas para gravar esse marco que aconteceu aqui no Rio São Francisco onde as comportas foram abertas, no decorrer desse vídeo você vai ficar ligado, vai ficar por dentro de tudo que aconteceu aqui, principalmente na parte de baixo do São Francisco Bora de Jete? Esse vídeo é um bônus para falar, para comentar e para você ficar por dentro de tudo que aconteceu Olha só, visual de fio aqui ó, fio cheio, catamarã ali, avatar, tudo vapor, vamos que vamos Olha só, aqui na parte de baixo ó, aqui uma casa, na verdade não é uma casa, é sempre um local que os moradores fazem porque quando o Rio está baixo, eles ficam aí pescando, é um ponto de apoio e aí com a enchente do Rio, olha como está a água lá Você andando, aqui muito você acaba vendo, muitos desses detalhes né, os imperios entendem o Rio vai acabar abrindo as comportas e o Rio vem no seu curso normal, então eles acabam saindo, devolvendo espaço que é do Rio Estamos aqui, olha só que belezura, estamos aqui na prainha de Canidé, as comportas estão abertas, olha Até aqui a gente consegue vir com segurança, mas enfim, ir para lá não é tão seguro porque tem muita pedra, muita correnteza, a gente não conhece Mas que lindo, mas que lindo, que lindo, fica registrado, não dá para ver como pessoalmente fica registrado esse momento Fica registrado esse momento Há 6 comportas daqui da usina hidrelétrica de Xingó, estão abertas, o Rio tem lugares na margem, como vocês viram aí, subiu mais de 10 metros E enfim, estamos muito felizes porque mais uma conquista nossa, até esse ponto a gente nunca tinha vindo Porque quando o Rio está muito baixo, se você não conhece, tem que tomar cuidado Mas como o Rio está cheio, a gente veio aqui navegando, tranquilo, de boa, com atenção, procuramos saber aqui com os ribeirinhos E é isso, melhor do que a conquista, é o que vem depois da conquista, essa beleza, essa maravilha, e estamos encantados Queria muito ir lá perto, mas até aqui está ótimo, está cheio de bola Estou tremendo 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 Música Comente aí o que você mais gostou, eu tenho certeza que você pode assim com a gente se deliciar e se encantar com a cheia do velho Chico. Muito obrigado, até os próximos vídeos, bora de jet, aquele abraço. Música 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 Música